Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção do Quiz MPP. Quiz MPP é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês, é isso mesmo. Para participar é muito simples, siga-nos, é isso aí, siga, basta você seguir, siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro da programação do Quiz MPP e também ficar por dentro de toda a nossa programação, de uma maneira geral, de uma forma geral, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer na semana no MPP. Então siga-nos nas nossas redes sociais, beleza? Agora, caneta e papel na mão e vamos ao que interessa, correção do Quiz, tautologia com o método MPP. Vamos lá, está aí a questão. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Um enunciado é uma tautologia quando não poder, quando não puder ser falso. Um exemplo de tautologia é, então vamos lá, É uma questãozinha sobre tautologia. Ficou muito claro para a gente. É uma questão que envolve o assunto tautologia. Então, já analisamos, né? Já sei qual é o assunto, né? Já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método. Que é a técnica R. Então, com a técnica R, né? Você vai saber o comando. Você sabe qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver uma questão de tautologia, você tem que estar por dentro, né? Tem que estar ligado, né? No conceito. No conceito. Então, para ser tautologia, não pode ter o resultado falso. Ou seja, tem que ser sempre verdadeiro. Então, eu poderia usar aqui a ideia da tabela verdade. Só que tem uma malandragem, né? Mediante conceito, existe uma malandragem. Vamos lá. Tautologias notáveis. Contradições notáveis. Sempre que você tiver essa estrutura, a frase, ou a negação da frase, essa estrutura, ela será sempre tautológica. Ou seja, será sempre verdade. Porque quando você tem a frase, ou a negação da frase, com certeza, pelo menos, uma delas será verdadeira. E no ou, se um for verdadeiro, já garante que o resultado é verdadeiro. Então, sempre que você se deparar com essa estrutura, com essa disjunção, você está diante de uma tautologia. Agora, se for a frase, se a estrutura for essa daqui, a frase, e a negação da frase, aí já muda tudo. Estamos diante de uma com tradição. Ou seja, essa estrutura lógica aqui é sempre falsa. Porque se você tem a frase e a negação da frase, com certeza, pelo menos, uma delas é falsa. Uma delas será falsa. E no esse, um é falso. Já garante que o resultado é falso. Então, olhando aqui, eu tenho que ir atrás disso aqui. Frase ou a negação da frase. Olhando aqui, coloca aí para mim no chat. Qual das opções se encaixa nessa estrutura aqui? Vamos lá. Vou dar um segundinho aí para você colocar no chat. o marcão ficou fácil. Só pode ser a letra C. Frase ou a negação da frase. Está chovendo ou não está chovendo. Então, com certeza, essa frase, essa proposição é uma tautologia. Está vendo como ficou fácil? Então, está aí. Detonamos aí mais uma questão do quiz. agora vem o convite. É isso aí. Tá? Ó, convite. Convite. Vamos lá. Do dia 6 ao dia 12 de março vai rolar um evento 100% online, 100% gratuito, que é a Semana Gabaritando RLM para concursos. É isso aí. É o melhor evento de raciocínio lógico do Brasil. E nesse evento você vai descobrir os meandros que cercam o raciocínio lógico. Vamos abrir aí a caixa preta do método MPP para você gabaritar. É isso aí. Descubra como gabaritar a RLM e passar no concurso mais rápido. Essa é a nossa promessa. E você, como sempre, é o nosso convidado. para participar é só você clicar aí no seu link. Então, inscreva-se agora mesmo e garanta a sua vaga. Beleza? Se você estiver assistindo depois, aqui na descrição, em algum lugar aqui embaixo, tem o link. É só você clicar. É gratuito. É 100% online. E, com certeza, esse evento vai mudar a história da sua vida. Então, clica aqui. Estamos te esperando lá no evento. Beleza? dia 6 ao dia 12. Não marca nada que a gente vai estar lá juntão com vocês. Beleza? Um forte abraço e matemática para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.